Mas agora vamos acionar o Divino Rufino no quadro aqui, meu prato é top, né? Isso porque o Divino, essa semana, recebeu o desafio de encontrar e visitar telespectadores que fizessem pratos à base de maionese. Já encontrou uma, Divino? Já encontrei, Olores. Estamos aqui na Vila Souza, na casa das cinco mulheres. A Maria Aparecida... Maria de Fátima, Maria Aparecida é irmã. Maria do Socorro, é tanta Maria, Olores. É a Maria de Fátima, a Alice, a Dona Laura, que vai fazer 90 anos domingo, a Daiane, foi a Daiane que viu, né, que o desafio da semana era a maionese e falou assim, peraí que a maionese da Maria de Fátima é uma delícia. É verdade, é uma delícia. É da família toda, todo mundo fala que é a melhor que tem. E lá atrás é a Maria de... Maria do Socorro. Olores, família está reunida aqui, a mesa já está posta e ela está confiante que ela vai vencer o desafio da melhor maionese de Goiânia e região metropolitana. E a Daiane estava perguntando, Olores, quem que era a concorrente de amanhã? Aí eu falei, olha, não sei ainda, a produção está escolhendo, ainda dá tempo de você participar, viu? 982-22-0016. 982-22-0016 é o nosso WhatsApp. Você manda lá com a frase, meu prato é top, coloca seu nome, seu endereço, fala qual que é a maionese que você faz, qual que é o ingrediente diferente que você usa. Quem sabe a gente não vai bater amanhã na sua casa. Ela queria saber onde que era, Olores, porque ela queria só botar a maionese da concorrente, você acredita? Olha aqui a cara dela, ela está falando que não, mas é verdade, esconde não, Daiane. Daiane. Não, é brincadeirinha. Era só para descontrair, né, Daiane? Era só para descontrair. Mas, ó, o fato é que a mesa já está posta, e me diz aqui, ô Maria, o que você colocou de gostoso aí nessa maionese? Batatinha, cenoura, chuchu, azeitona, o creme, né, maionese e maçã. Ovo? Ovo. Tem ovo também. Ovo, é porque era por último o ovo. O ovo era para dar o toque final. Era o segredo, né? Era o segredo, era o ovo? Era o ovo. Entreguei o segredo. Entregou, né, agora estou perdida. Aí eu faço, né, a vida inteira. Toda vez que tem reunião, almoço de família, todo mundo fala, não, a Pátria não faz a maionese. E todo mundo gosta, os que vêm de fora, os de casa e... Então a senhora é boa costureira e boa fazedora de maionese também. É o que eles dizem, né? É o que eles dizem, né? Eu vou provar hoje e vou ver se é verdade então. Além da maionese, o Samu Dias vai mostrar aqui, ó, que ela preparou um bife acebolado para a gente e uma couve, ó. Está bonito o negócio aqui. Tem um arrozinho ali também, né? Arroz, feijão. Ah, boa! Ô, Loares, e aí? O que você achou da cara dessa maionese, Loares? Está boa, viu? Está com a cara boa, Divino. Está, não está? Agora é só experimentar e ver. E aí, já posso provar, Lolo? Pode provar, pode experimentar aí, viu? Vamos lá, então? Vou pedir para a senhora colocar um pouquinho para mim no prato, por gentileza. Por enquanto, só a maionese, porque o desafio... Você está emocionada? Estou. Porque é a primeira vez que nós estamos aparecendo na televisão. Abraço, Loares. Um beijo para você. Obrigado, obrigado. Um bom abraço para você, Lolo. Ó, maionese servida. E agora eu vou provar, então, hein? Vamos lá. Chegou a hora da verdade. Não tem o DNA a hora da verdade? Também tem o... Também tem o meu prate top a hora da verdade. Vamos ver se a maionese da Dona Maria é boa mesmo, rapaz. Ó. Dona Maria, com 99,99% de certeza, a senhora é a mãe da maionese mesmo. A maionese é boa. Aprovado, Lolo. Gostou, Divino? Bem gostosa. Tem maionese, que é o creme ali na medida certa. Não tem nem muito, nem pouco. Está dando a liga aqui com os legumes, com a azeitona, com o ovo. Está gostoso, Lolo. Está aprovado, Divino? Aprovado. Agora, e ela? Acha que vai surgir uma maionese melhor que a dela ou não? E aí, Dona Maria? Será que vai surgir uma maionese melhor que a sua? Ó, está em jogo. O título de dona da melhor maionese de Goiânia em região metropolitana. E também esse presente exclusivo aqui do nosso programa, para a senhora lembrar que a Record teve na sua casa. A senhora estava contando que é fã da Record, que só pega a Record, né? Uhum, só a Record. Não assisto ao canal, não, porque eu gosto do Aloares. Que recado que a senhora manda para a sua concorrente ou para o seu concorrente amanhã? É... Capricha, viu? E boa sorte, porque a minha torcida aqui é grande. É mesmo, viu? Ó, capricha. Ficou o recado aí, Lolo. Olha, obrigado de vir. Um abraço a essa família. Você também prepara uma maionese super gostosa, diferente. Manda aí, ó. A primeira frase da mensagem é Meu Prato é Top, nesse número 982-22-0016. Amanhã o Divino vai, aqui na hora do programa, visitar mais uma casa. E à noite, durante aí o Top Chef, você vai ficar sabendo qual a maionese que ele escolheu como a melhor das casas que ele visitou. Obrigado, Divino. Um abraço para essa família aí de Aparecida de Goiânia.